Bom dia a todos. Eu observo as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. Sras. Secretárias, sabe dizer se tem alguma ata se homologada? Legal. Então, nós temos aqui a ata da 41ª sessão ordinária. Já está totalmente assinada por todos os conselheiros, substitutos e procurador de contas. Não havendo nenhuma observação, eu declaro homologada a presente ata. A palavra, Sra. Secretária, para a leitura dos expedientes. Processo nº 11.456, de 2017. Comunicação do julgamento das contas do município de Passagem Franca, na sessão do dia 13 de 11 de 2017, dos exercícios financeiros de 1992, 2006 a 2009, que foram aprovadas em desacordo com o parecer prévio desta Corte, e exercícios financeiros de 2010, que foram aprovados em acordo com o parecer prévio desta Corte. Minha só. Nada mais. Bom, com a palavra, os senhores conselheiros, substitutos e o Sr. Procurador. Sr. Presidente, gostaria de usar a palavra pela hora. Gostaria de falar, pessoal, de estar retirado de pauta do processo 3552, base de bilhoso, da Prefeitura de Coelho Neto. E a ele, Sr. Presidente, estão apensos quatro processos, que tratam da administração direta, Fundeb, FMS e FMS. Justifico. Em dois processos, deixaram de ser incluído o nome de dois advogados devidamente habilitados. Então, para evitar, desembarque de declaração, pedido de republicação, eu já faço a retirada para tornar público os dois advogados que ficaram ausentes. Entendi. Embora saiba-se que a referência a um deles... Não, não, mas acontece que um são distintos. Um defende só um gestor. E justamente um que está ausente, ficou de fora. Ah, tá. Não é um escritório, um e outros, não. É cada um que tem o seu advogado. Entendi. Toma. Entendi o seu pensamento. Quando minha assessoria chegou para mim, eu digo, não, é o escritório, é um e outros. Não, não. É advogado distinto. Então, tudo bem. Vou ter que refazer, porque... Bem, há possibilidade. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir suspensão apenas do processo 2299 de Rina Rodrigues e também suspensão 9116-2017 de Bacabal. Preferido. Dr. João Jorge Diques, por favor. A inclusão em pauta do processo número 2335-2018 é uma representação formulada pela empresa Prime Construtoria Assessoria Limitada em face da Fertura Municipal de Benito Leite, com pedido de cautelar. E também quero pedir a exclusão da pauta retirada, no caso, do processo número 3618-2016, com a tomada de conta especial da FAPEMA. Preferido. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Então, sem nenhuma manifestação mais sobre o processo a ser retirado de pauta. Eu estou retornando hoje de férias. E já está com saudade de estar aqui presente com os senhores, com um colega. Seja bem-vindo. E quero aproveitar, porque eu não tive a oportunidade de parabenizar o presidente do Conselho de Caldas Furtado, que agora é presidente dos presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, tive aqui registrado meus parabéns por ter assumido um cargo que até faz com que o Brasil do Maranhão fique mais rico. Eu quero me associar... De pessoas nobres. Rico de pessoas nobres, né? Rico de dinheiro. Bis em idem. A informação para mim está chegando agora, mas eu quero me associar aos parabéns do doutor Alvaro. Presidente dos presidentes. Bom, eu... A generosidade do doutor Alvaro é conhecida de todas, né? E, para mim, é assim, mais um desafio de estar à frente do colégio de presidentes. Fui escolhido pelos meus pares sem disputa, foi uma aclamação, né? Presentes na reunião estavam o doutor Washington e o doutor Jorge Pavão. E coisa muito tranquila, de minha parte prazerosa, e a gente está com esse desafio, né? De nós tocarmos agora ações em âmbito nacional. Então, meu... Muito obrigado, doutor Alvaro, pela sua lembrança e generosidade. Doutor Nava. Senhor presidente, em primeiro lugar, me associar também à colocação do conselheiro Alvaro e incidir a retirada de pauta do processo 7627-2016. E é só. Preferido. Podemos, então? Ah, não. Temos aqui um... Temos aqui um acordo de cooperação dos conselheiros, doutor Nava e doutor Jair. O acordo de cooperação que foi assinado na última sexta-feira. É um acordo de cooperação técnica celebrado entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Transparência. que tem como objetivo possibilitar o acesso aos dados informatizados do sistema interno de supremacia, denominado suprema. Então, nós participamos, né? Acho que quase a maioria dos conselheiros esteve presente. e a formalidade exige que o termo seja levado ao plenário para homologação. Sem objeção... Eu acho legal esse tipo de nomes, né? Com certeza. É por isso que eu tenho dito aqui, não vamos evitar esse negócio de sacope, não sei o quê. Eu acho legal esses nomes, assim... Contas na mão, Contas na mão, Suprema e tal, e essas coisas. Eu acho bastante criativo e pega, né? Ficar com esse negócio de... Tem uns nomes assim, eu chamo de nome de remédio, né? Bom, pessoal... Eu vou me aposentar e não vou aprendê-lo. Eu também, vou me aposentar. Eu estou incentivado aqui muito ao corpo técnico a dar esse tipo de nome, né? Mas fui convincente algumas vezes e outras não. Vamos adiante. Podemos, então, começar as relatorias, né? Sr. Presidente, Sr. Conselheiro e Sr. Procurador, o único processo que eu relato, já que quatro eu pedi a retirar de pauta, é o processo 96-99-2016, é um recuo de revisão sobre a relatoria original de V. Exª. É do município de governador do Unisfeira e o exercício financeiro de 2008. Sr. Presidente, o processo, o gestor, o presidente da Câmara, foi condenado ao pagamento do valor correspondente a recebimento de extras, exceções extras. Foi imputado o débito, foi elaborado a conta, foi encaminhado à Câmara, e ele, Sr. Presidente, ele fez o recolhimento do valor. O processo entrou com o recuo de revisão, o processo veio à análise, a unidade técnica informa que, apesar de ter sanado a irregularidade, ele não modificou, acho que não modificou, a sugestão da unidade técnica, acho que não modificou o mérito da, ou seja, a irregularidade. Mas eu, Sr. Presidente, o detectei nos autos, que ele foi condenado a pagar o valor de R$ 13.603,78. O que é esses R$ 13.000? É R$ 13.000, vou no relatório. E também foi imputado débito com referência à subsídia maior, no valor de R$ 49. E esse, Sr. Presidente, eu acho por bem que esse valor não deva ser imputado ao gestor pela insignificância, R$ 49. Então, são R$ 13.554,00, referente a pagamento de sessões extras. E os R$ 49,00, que perfazem esse todo, R$ 49,00, deixa eu localizar aqui, Sr. Presidente, que foi subsídio a maior. R$ 49,00. R$ 49,78, que somado aos R$ 13.554,00, perfazem R$ 13.633,00. Ele, Sr. Presidente, ele recolheu os R$ 13.663,68. O que o Ministério Público, a doutora Fábio, concluiu? Porque o acordo disse que seja pagamento recolhido, atualizado monetariamente. E não foi atualizado. Quer dizer, o que foi que teve? A Câmara se omitiu de fazer essa, cumpriu o acordo, a diretoria financeira da Câmara. Então, Sr. Presidente, ele não tem culpa. O que eu sugiro nesse processo? É que seja liberada a imputação de débito, manifestando pela regulada que eu já sabia. Entretanto, que seja encaminhada a Câmara, oficial da Câmara, que procure refazer seu saldo, atualizar e cobrar dele o valor suplementar. Quer dizer, ele simplesmente foi, recolheu, e a Câmara, ainda advertidamente, não observou a redação do acordo que disse recolher, corrigido monetariamente, recebeu o valor inicial. Então, Sr. Presidente, pelo meu entendimento, eu sugiro que o tribunal manifeste pela regulada que eu ressalva, com a exclusão da imputação de débito, entretanto, tem outras multas a ser aplicadas, ressalvadas essas multas que devem ser acompanhadas no acordo. Tem que ser, essas multas, não, perfaz em R$ 8.273,05. Essas multas, eu acho que elas têm que ser incorporadas ao acordo. Eu excluo só a imputação de débito, que ele recolheu. É, esse é o relatório e o meu voto, Sr. Presidente. O Ministério Público mantém o parecer, considerando que a condenação na imputação de débito foi acertada e que um recurso de revisão, ele tem um rol de cabimento específico, é recurso de revisão. É revisão, mas é até o documento que está chegando, documento que não foi apurado na análise primeira. É o recolhimento do valor que foi imputado. Ocorre que esse tipo de documento, ele não é considerado, para efeitos processuais, como documento novo, porque ele não existia ao tempo da instrução. Exatamente. Ao tempo da instrução, exatamente. São documentos novos, aqueles que existiam ao tempo da instrução, mas que, por desconhecimento, não foram apresentados. Não é o caso. Esse documento, ele não existia no tempo da instrução. Ele foi produzido depois. Isso significa que não tinha como levá-lo em consideração durante a instrução. Razão pela qual não cabe recurso de revisão lastreado neste documento, que não se enquadra na hipótese legal. Então, mantemos o nosso parecer pelo improvimento do recurso. Sr. Presidente, eu continuo mantendo minha posição, mesmo porque, se eu condená-lo a ressarcir esse valor de novo, a Câmara Municipal vai se apropriar indebitamente de recurso, de outra verba. Ou seja, é enriquecimento sem causa, caracterizado. Então, Sr. Presidente, em que pese os argumentos do procurador, de que não cabe no recurso de revisão, eu não vou querer que o município, a Câmara, se locuplete, se apropriasse desse valor, indevidamente. Então, manifesto pela ressalva e aplicação das multas que ensejaram o acordo. É isso, Sr. Relator. Sr. Presidente, Sr. Relator, apenas para esclarecer o entendimento do Ministério Público, é que, em cena de acordo com a condenação, na verdade, não haveria enriquecimento ilícito pelo fato de que o condenado, ele vai comprovar que ele já pagou. Já comprovou. Pois é, a questão é que o título tem que ser gerado, o título executivo extrajudicial, que é a decisão do tribunal, condenando o gestor a devolver. Ocorre que ele já devolveu. Então, no momento em que, eventualmente, fosse exigido dele o pagamento do título, ele poderia dizer, não, esse eu já paguei. Ele não pagaria de novo. Uma coisa não prejudica a outra. A permanência da condenação, do dever de ressarcimento, não é prejudicado pelo pagamento. O que acontece é que a exiquibilidade desse título judicial, ela é retirada em função do pagamento. Então, uma coisa não prejudica a outra. Não haveria qualquer equívoco deste tribunal em manter essa decisão, apesar da devolução voluntária do gestor condenado. Entendo perfeitamente a posição universitária, mas eu vou divergir, se assim posso fazer. Então, Sr. Presidente, a minha posição na mente é esse e eu estou pronto para ser vencido, se for o caso. Vamos aqui, Sr. Presidente. O fato já foi consumado, já foi devolvido. Como é a economia processora, acompanha o relator? Tem que esticar uma coisa que já está... Doutor Álvaro, doutor Osto, doutor Edmar, doutor Osmonato já votaram, então, por unanimidade. Então, eu proclamo o resultado e proclamo o resultado e o resultado é contas... Proclamado a regular com ressalvas e aplicação das multas remanescentes. Manda atenção, provimento do recurso de revisão, provimento do recurso de revisão, modificando-se o julgamento para regular com ressalvas, excluindo o débito e aplicando as multas, mantendo as multas. Assim está proclamado o resultado. Seu Presidente... Proclamado o resultado, eu... Eu não estou... Não, é só finalizar, a Vossa Excelência pode... Esse processo está finalizado. Eu quero só manifestar a minha preocupação. Eu digo, confesso, doutor Raimundo Olímpico, quando o senhor começou a relatar, meu olho brilhou, não sei se você percebeu, porque eu estava achando que era recurso de reconsideração. Entendeu? Mas quando se trata de recurso de revisão, assim, eu falo agora não mais nesse processo, esse processo já está proclamado o resultado, acabou esse processo. Mas me preocupa, porque isso aí vai implicar em quê? Nós temos uma lista de contas desaprovadas, está lá no site. Nós vamos tirar aquele nome, vai sair o nome da lista, vem para uma outra lista. Então, a gente quer, assim, só alertar bem a diferença entre a natureza do recurso de reconsideração para o recurso de revisão. Nós temos que valorizar isso, que as pessoas, que os nossos fiscalizados procurem resolver isso, no recurso de reconsideração, tem todas as oportunidades. Quando a gente trata disso no recurso de revisão, é complicado, é muito complicado. Eu acho que os conselheiros compreendem a minha preocupação. Não, presidente... Mas em relação a isso, está resolvido... Não, compreendo perfeitamente, Vassalentes. Acredito, senhor presidente, o processo se via a passar, mas acredito que na reconsideração ele já não tinha feito o recolhimento do débito. Ele veio apresentar na revisão. Então, senhor presidente... Então, bom se ele tivesse feito... Ex-oficio, ex-oficio, ex-oficio. A administração... Sei lá, tem a nossa súmula, a famosa súmula do STF, a 349, para essa 349, 473, que diz que a administração pode rever seus atos a qualquer momento, independente de procedimento ou de processo em curso. Eu acho que, por vários motivos, e que semente sem causa, que eu aleguei. O valor, 8 mil reais, foi 13 mil reais, ele recolheu. Tem multas ainda, que prefazem, parece que é 11 mil reais de multas. Então, senhor presidente, ele está penado, ele está penalizado. Então, seus argumentos de Vassalência, também sou nessa mesma linha. Mas eu vejo... O doutor Nonato me ajudou muito na economia processual, às vezes, a delonga do processamento. Eu sei que tem a minha Vassalência, e é o mesmo meu. agradeço as manifestações de Vassalência. Muito obrigado, senhor. Pode continuar. Não, senhor presidente, você era o último que eu tinha. Era o único. Doutor Alvaro. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, primeiramente, eu tenho o processo 1.623, 2010, refere-se a adiantamento e suprimento de fundos de caráter secreto da Secretaria de Estado de Segurança do Maranhão. Então, senhores presidentes, ex-conselheiros, doutor Jair, do Ministério Público de Contas, como nós sabemos, o comportamento deste tribunal tem obedecido até uma lei que já existe atualmente, que nesses fundos não é mais prestado contas de imediato para com o Tribunal de Contas, porque ela é realizada sigilosamente, como ela é de caráter sigiloso. Eu manifesto meu voto pelo arquivamento eletronicamente da prestações de contas de adiantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, responsabilidade de Raimundo Soares Coutrin, secretário de Estado de Segurança Pública, no ano de 2010, determinando o retorno dos autos ao órgão de origem, nos termos do parágrafo 2º, artigo 30 do Decreto 28 de 730 de 2012, alterado no caso P35 e 56 de 2016, determinar a inclusão da espécie no plano de fiscalização para objeto de inspeção in loco. É esse o meu voto, senhoras e senhores membros. Nesse caso aqui, ele foi contrário ao doutor Ministério Público de Contas, que se manifestou pelo arquivamento. Eu queria que não se abster, se manifestar. Senhor presidente, senhor presidente, apenas para me esclarecer, o processo que está sendo relatado pelo doutor Álvaro é o... 1623. Vossa Excelência informou que o nosso parecer é pelo arquivamento, aqui consta como sendo pela diligência. Ele é discordando no caso, pelo procurador, que seja arquivado, nesse caso. Meu voto é pelo arquivamento. Meu voto é pelo arquivamento. Meu voto em si, é certo. É o primeirinho, não é? É aquele caráter sigiloso, não é? Ele é de 2010. E se ele é de 2010, essa despesa deve ser de 2009. Nós formos fazer a diligência. Apenas para... 2010, esse é o voto que tem que sair como... Descentindo do nosso parecer. Descentindo, exatamente. Descentindo do nosso parecer. Descentindo do nosso parecer. Então, o processo... Continue, doutor Alfa. Que é de acordo com o doutor Ministério Público de Contas. O processo de 2010, diz ao... É um recurso de reconsideração pelo senhor Antônio Gomes Limanarque, Pires, presidente e ordenador de despesas da Câmara do Suporte de Vargem Grande, exercício de 2009, contra o acordo do PLDCE, 953, de 2014. Proferir na sessão de... São dois acordos. E o 427, de 2015, também. Então, proferir na sessão de 24 de setembro de 2014 e 13 de maio de 2015. E na oportunidade, nós julgamos pela irregularidade. Eu voto pelo não conhecimento do presente recurso e acordo com o doutor Ministério Público de Contas. O processo... 5.524, de 2011. Diz respeito a... Uma auditoria realizada pelo Sistema Nacional de Auditoria, o SUS, e a Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde de Alcântara, exercício de 2008. Eu voto concordando com o parceiro do doutor Ministério Público de Contas. Se manifestou pelo arquivamento deste processo. E é meu voto. O processo 9.802, de 2017, de respeito à solicitação de instauração de tomada de conta especial em desfavor do senhor Delmar Barros da Silveira Sobrinho, ex-prefeito do município de Nova Olinda, do Maranhão, em razão dos fatos relatados, manifesto minha concordância com o doutor Ministério Público de Contas, votando no sentido de que esta Secretaria de Escortes de Contas, ele sida pelo definimento da solicitação de instauração de tomada de conta formulada pela Prefeitura Municipal de Nova Olinda, do Maranhão, tendo em vista não estar amplamente amparada, no caso, pelos artigos 6 e 7 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. Esse é o meu voto, senhor presidente. É o voto do outro Ministério Público de Contas, no caso. Esse dia, doutor. E o voto do processo 4.166, de 2012, que acabam de se posar em que mês, tendo a responsabilidade do senhor João Batista Santos de Melo, exercício financeiro de 2011. Eu voto de acordo com o parecer, 1.031, de 2017, na lava do procurador do Tujara, aqui presente, pelo julgamento regular com ressalva, em razão das ocorrências não sanadas, especificadas na sessão 3. Regulares com ressalva. Com ou sem multa, doutor Alvaro? Sem multa que tem aqui. Não está se referindo à multa, realmente. No meu resumo. Não tem multa, realmente, nesse processo. Regular com ressalva. Agora, essa ressalva, realmente... Eu conheço o meu voto, senhoras e senhores membros. Já proclamei o resultado, doutor Alvaro. Pode continuar. Se eu tiver mais... Eu voto no processo 4.328, de 2012. Eu manifesto minha discordância com o parecer do Ministério Público de Contas. Por força da tese fixada do Supremo Tribunal Federal, eu decidi que do recurso extraordinário, é que, no caso, que seja emitido, parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas, no caso do ordenador de despesas da tomada de conta no autogestor da administração direta de Graça Aranha, o senhor Edifano Nunes Pessoa, prefeito, exercício 2011, considerando as diretrizes ratificadas no pleno da sessão de 8 para o 3 de 2017, e subsidiada pela resolução da Arte de Con, número 1, de 6 de agosto de 2014, por medida de racionalização, racionalidade e administrativa, ressalvando, que seja julgado regular com ressalva das contas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ele não mandou nada. Ele tem julgado regular com ressalva das contas, de acordo com o Ministério Público. Esse processo, 3.713, de 2013, tomada de conta no autogestor do FMS, do Ministério Público e do Governador Archa. Um caso responsável aos senhores Raimundo Nonato Leal, prefeito, no exercício 2012, e Cira Nilde Alencar Lourenço, secretário de Estado de Saúde, são os responsáveis do exercício financeiro de 2012. Eu voto regular, contrário com o doutor Ministério Público de Contas, porque se absteve de emitir sua opinião. Regular. O processo 3.890, de 2013, tomada de conta no autogestor do FMS, São João do Caru. Responsabilidade, diz respeito ao exercício financeiro de 2012. Responsabilidade, senhor Alisson, Luiz Campores, Prefeito, a secretária Roberta Camporez, secretária de Ciência Social, e Everaldo Arthur Franciscello, secretário de Planejamento e Administração de Finanças. São os responsáveis do exercício 2012. São os responsáveis do exercício de 2012. Eu voto regular, contrário do doutor Ministério Público de Contas, se absteve de dar sua opinião. É esse o meu voto, senhor presidente, então, no caso. É de regular, contrário do doutor Ministério Público de Contas, e de tudo que se absteve de manifestar sua opinião. Contas reguladas. O processo 9.862, tomada de conta especial, instaurado pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, objetivando a pura responsabilidade quanto à missão, o dever de prestar contas referentes ao convênio 125CV, barra 2010, celebrada entre a CEDES e a Associação de Porto Todos Rurais, de Tatatjubal, Santa Luzia do Paruá, manifesto minha concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, votando se julgar irregular e condenar o responsável Luiz Carlos das Chagas, gestor conveniente no montante do dano causado erário de 2006, R$ 3,39,80, valor este atualizado, haja vista a omissão no dever de prestar contas. Prestou contas, eu voto pela irregularidade da CEDES e o Ministério Público de Contas. E o processo 7.944 de 2016, tomada de conta especialial, instaurado pela Secretaria de Cultura e Turismos, objetivando a pura responsabilidade quanto à irregularidade detectada no convênio 306 de 2010, celebrada entre a SESETO e a Associação Afroditara e Companhia Bumba Crioulo, cujo objeto é a realização do projeto São João do Maranhão, a mais bonita festa popular do Brasil. Eu voto pela irregularidade da CEDES e o Ministério Público de Contas. Vamos condenar ao... Espera aí. Misturado aqui o voto, deixa eu ver aqui. Manifesto para a concordância do parceiro do Ministério Público de Contas. Julgar irregular o convênio, condenar o gestor responsável, Herberton Luiz Carvalho Amorim, gestor convenente, e restituição do horário de 161.161,8910, a já vista que houve a omissão de prestações de contas. Contas irregulares com débito e mudo, o processo 7.946 de 2016, tomada de contas especial instaurado pela Secretaria de Cultura e Turismo e Sector, objetivando a pura responsabilidade quanto à omissão, no dever de prestar contas do convênio 66 de 2008, celebrado entre a Sector e a Prefeitura Municipal de Água Doce de Maranhão. Eu concordo com o parceiro do Ministério Público de Contas, ser julgado irregulares, e condenar o seu responsável, Eleomar da Costa Dias, gestor convenente, a restituir o horário público votante de R$ 59.476,61, porque a já vista a omissão de presta contas. É esse o meu voto, de acordo com o Ministério Público de Contas. Não temos processo a relatar hoje. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, Dr. Procurador, tem um processo só, mas não é polêmico aqui. Não é recurso de revisão, não, né? Não, é de consideração. É o processo 11.682, 2015, é uma solicitação da Prefeitura de Mirada do Norte, o recorrente José Lourenço Bonfim Júnior, ele interpõe esse recurso em função da condenação ao pagamento de multa por não encaminhamento via sacope de documentação exigida pela insonormativa do Tribunal de Contas. Então, a unidade técnica verificou e não há nenhum argumento que contradiza essa multa, porque, simplesmente, não foi encaminhado e por cada evento foi calculado aqui o valor da multa. O Ministério Público comungou também aqui, aliás, eu comungo com o Ministério Público no sentido de admitir pelo prazo que ele cumpriu, de 15 dias, mas que não prospera o respectivo recurso. É só, Sr. Presidente. Está certo. Não acatado o pedido de cancelamento da multa, Dr. Pavão. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. e Srs. Eu relato o processo nº 38, barra de 2014, apreciação da legalidade de atos e contratos. Recife financeiro, nº 2013, da Secretaria de Estado e Segurança Pública, responsável, Sr. Luiz Guimarães Mendes Filho. Tratos altos, apreciação da legalidade do contrato, nº 136, barra de 2013, resultando da adesão à ata de registro de preço nº 21, barra de 2012, da Universidade Federal do Oeste do Pará, decorrente do pregão eletrônico, barra SRP, nº 21, barra de 2012, da mesma instituição federal, cuja intenção de adesão encontra-se na Suíça 64 e 73 dos altos. Análise inicial, técnica inicial do processo, que são os relatórios de instituição técnica, que é realmente bastante, bastante extenso. Eu vou me ater mais aqui já. A análise da defesa apresentada pelo gestor concluiu pelo julgamento da ilegalidade negativa do registro de adesão da ata de preço dos termos do regimento interno. Haja vista as irregularidades do item 3.4.5, outro 5, que determine a juntada do processo contra as respectivas, consoante o regimento interno. O parecer do Ministério Público, com quanto sucinto, opinou pelo julgamento irregular e negativa de registro de adesão à ata de registro de preço analisado. Não obstante, conforme se observa dos altos, inicialmente, era a pretensão da Secretaria de Segurança a realização da licitação para aquisição de no-break, cuja estimativa apresentava valor consideravelmente maior em relação ao que foi efetivamente contratado, R$ 1.495, conforme consta da comunicação interna desse folha 5, solicitação para aquisição de mil unidades. Houve apresentação de projeto básico, folha 6 a 15, e coleta de preços elaborado no transsetor de informática da Secretaria, na qual foi apresentado o valor de R$ 480, com o menor preço para aquisição do equipamento. Folha 18 a 63. Em detrás da Secretaria de Segurança, optou por aderir à ata de registro de preço gerenciado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, firmado com a empresa Engetron, Engenharia Eletrônica, Indústria e Comércio Limitada, cujo valor unitário registrado do equipamento é de R$ 400,00. Folha 64 a 70. Não obstante, dentre a documentação juntada nos altos, além do que já foi citado acima, destaca a supergão eletrônico nº 21, barra 2012, a ata de registro de preço decorrente folha 230 e 231, realizado pelo Universidade Federal do Oeste do Pará, o aviso de intenção de adesão ao registro de preço folha 256, a designação da Comissão de Citação da Secretaria, bem como parecer favorável à contratação expedida pela Comissão de Citação, a resenha do contrato também. São os fatos em síntese. Fundamentação. Conforme os verificados do documento folha 230, ata de registro de preço, a duração de 12 meses assinada em 23 de 12 de 2012, entre parênteses, não consta a publicação da ata de registro de preço. O contrato foi firmado entre a Secretaria de Estado de Segurança e a empresa Ingetron, ganhadora do certame da ata de registro de preço, questionado. Foi firmado em 16 de 12 de 2013, ainda na validade da ata de registro de preço, com prazo de entrega dos equipamentos em até 60 dias, contado do recebimento da autorização do fornecimento e empenho, o que ocorrer por último. Ao que parece, a contratação se deu dentro do prazo de vigência da ata de registro de preço. A esse respeito, a análise técnica de defesa apresentada pelo gestor, severou esse entendimento. Quanto ao não atendimento do rol de documentos constantes, afirmo responsável que a inteira documentação que acompanha os autos, o processo, foi encaminhada e protocolada junto a esta corte de contas. E, devido à falta de menção do RIT, supõe a defesa que a urgência se refere à conclusão do parecer jurídico. Esta unidade técnica ocorre a justificativa da defesa e reconhece que a imprecisão da identificação dos documentos supostamente faltosos enseja a desconsideração dessa ocorrência. Quanto à assinatura desta ocorrência, quanto à assinatura do contrato, após inspirada a vigência da ata de registro de preço, argumento da defesa, a interpretação dada à cláusula segunda da RP, como termo inicial da vigência dada da homologação, não se coaduna com o princípio da legalidade, visto que a RP passou a ter existência somente após a publicação, sem qual o ato seria nulo. Discorre ainda, e considerando que a vigência era de 12 meses a contada da publicação, em 21 de 12 de 2013, a ata de registro de preço encontrava-se vigente até 21 de 3 de 2014. Por conseguinte, o contrato de 136 base 2013, celebrado de 16 de 12 de 2013, ocorreu dentro da vigência da RP. Há já visto que a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão foi diligente em providenciar a realização do empenho, foi em 16 de 2016, quando ainda vigente a RP, e tendo a mesa inspirada em 26 de 11 de 2013, considerando ainda que a licitação se trata de modalidade pregão eletrônico, o que afasta a obrigatoriedade de formalização do contrato, facultando sua substituição por nota de empenho e despesas sob amparo da atividade da licitação, assim, sanada a irregularidade. No que se refere à ausência de documentos por falha da composição do processo administrativo autuado nesta Corte, as justificativas do gestor foram capazes de sanar em parte as ocorrências, conforme se verifica. Já no que se refere à vigência do contrato, verifico que a cláusula segunda estipula data de entrega dos equipamentos foi de 60 dias contados da data do recebimento da autorização do fornecimento ou do empenho e que o pagamento se dará nos termos da cláusula quinta após 30 dias do recebimento, não havendo possibilidade de reajuste do contrato segundo a cláusula sexta. Dessa forma, considerando o disposto na cláusula sétima que faz remissão dos termos da cláusula quinta atendente ao pagamento e considerando o prazo estabelecido na cláusula segunda que estabelece o prazo de entrega dos equipamentos em 60 dias da autorização do fornecimento e ainda o disposto na cláusula sexta previsão de não reajuste do contrato considero atendidas as estipulações legais quanto à vigência do contrato. Diante do exposto de forma contrária ao parecer do Ministério Público de Contas voto pela legalidade do contrato número 136 mais de 2013 SSP e registro do mesmo com fundamento no artigo 235 do Regimento Interno de Distribuição de Contas considerando o atingimento dos requisitos ali estabelecidos. É o voto, Sr. Presidente. Tá, decidido nesse sentido. Pode continuar, doutor. Processo nº 8.098 barra 2014 é um recurso de revisão interposto pelo Sr. Leão Santos Neto na qualidade de gestor do Fundo Municipal de Saúde de Arari de Assistos Financeiros é 2007. O Sr. Presidente do Recurso de Revisão foi o metil análise da unidade técnica e omitiu o relatório de instrução pelo qual concluiu que nenhuma das irregularidades remanescentes contra o julgamento da tomada de conta foi sanada opinando ao final pelo não provimento do recurso. O Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento do recurso ou não conhecimento caso seja provido e não seja provido. Então, o meu voto dentro do exposto considerando a informação da Unidade Técnica competente para o parecer do Ministério Público de Contas é para que este tribunal conheça do presente recurso de revisão uma vez que foram cumpridos os pressupostos de adicibilidade no mérito negue provimento ao recurso mantendo todos os termos do acordo do PLTCE número 2413 barra 2010 hora recorrido que julgou irregulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Arari do Instituto Financeiro de 2007. É o voto, por favor. Recurso conhecido não provido. Processo número 4194 barra 2011 prestação de contas anual do gestor da administração direta embarco de declaração do Instituto Financeiro de 2010 Prefeitura Municipal de Lajeado Novo. O embargante é o senhor Raimundinho Gomes Barros. Fundo em Barros. de Barros declaração aposta do senhor Raimundinho Gomes Barros contra o acordo do PLTCE. Estranho esse nome, Raimundinho mesmo, né? Raimundinho. É. Antigamente era Raimundo. Ele quis imitar, Raimundinho. Quis imitar o nosso colega. É o senhor Raimundinho Gomes Barros contra o acordo do PLTCE 300 barra 2017 e parecer prévio do PLTCE 96 barra 2017 que julgou regulares com ressalvas e aprovou com ressalvas as contas de gestão. Então aqui julgou regulares com ressalvas. O parecer prévio foi julgado regular com ressalvas e aprovou com ressalvas as contas de gestão da administração direta no Instituto Lajeado Novo e aplicou multas ao responsável. Em razão, o embargante alega e apertado assim, que a decisão recorrida possui omissão, por isso que julgou regulares com ressalvas da administração direta de Lajeado Novo sem discriminar as irregularidades e o dispositivo legais que é fundamento. Vamos lá para frente. Senhor presidente, faço exposto ao acordo do parecer do Ministério Público de Contas, volto para que este tribunal conheça dos embargos declaratórios, pois foram atendidos todos os pressupostos de estabilidade. No mérito, negue provimento aos pressupostos de embargos, haja visto que nos decisórios impugnados não há omissão, contradição, obscuridade de qualquer outro vício acessar lá. Mantenha integramente os termos, todos os termos do Arcoa, do PLTCE 300 mais 2017, o parecer pré-PLTCE 96 mais 2017, o indicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE Maranhão de 4 de 9 de 2017, e determinar o arquivamento de eletronos dos principais espécies profissionais. É o voto, senhor presidente. O embargo conhecido não provido. Aliás, esse embargo é interessante, contra as ressalvas, tão somente... Tudo com ressalva, é. Acho que é a multa que ele queria. Esse não gostou da ressalva. Processo número 2662 mais 2012, tomada de contas anual de gestor da administração direta da Prefeitura Municipal de Morros, exercício financeiro de 2011, responsabilidade da senhora Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo e Maria do Socorro Rodrigues Santos. Então, análise técnica que contemplou a sua contábil financeira e patrimonial constitucional no qual apontou regularidade. Atenção aos princípios da conta aditória, a dona Francisca Silvana foi citada, apresentou sua defesa, pediu prorrogação, caminhou, caminhada na técnica, o Ministério Público chamou-se a pronunciar por meio do procurador do Dr. Jairo, manifestou-se assim pelo julgamento regular com ressalva das formais de conta anual da administração direta do princípio de Morros, com aplicação de multas à gestora, por entender que as irregularidades identificadas não têm o condomínio comprometido a data da mesa. Pelo exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que o Tribunal decida por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das irregularidades a emitir para ser prévio pela aprovação com ressalva das contas da ex-prefeita da ordenadora de despesas da tomada de contas do anual da administração direta do município de Morros, de financiamento de 2011, a responsabilidade da senhora Francisca Silvana Alves Maria Rosalves, em razão das irregularidades já descritas. Julgar regular com ressalva a tomada de contas de gestor da administração direta do município de Morros, de financiamento de 2011, e a responsabilidade conjunta da senhora Francisca Silvana Alves Malheiros, Araújo, na qualidade de prefeita e ordenadora de despesas e Maria do Socorro Rodrigues Santos, na qualidade de secretária municipal da Fazenda e ordenadora de despesas. Aplicar solidariamente as gestoras responsáveis senhora Francisca Silvana Alves Malheiros, Araújo e Maria do Socorro Rodrigues Santos a multa de R$ 5 mil devido ao horário estadual. Aplicar exclusivamente a senhora Francisca Silvana Alves Malheiros, Araújo, multa no valor de R$ 3.600, referente a 30% dos seus vencimentos anuais por deixar de divulgar o RGF no prazo estabelecido por lei. Determinar o aumento das multas consignadas no item 3 e 4 na data do efetivo pagamento se realizado após o vencimento com base nos acréscimos legais. Enviar a Câmara no hospital de Morros em cinco dias após o trânsito julgado para o processo, incluindo o acordo e sua publicação no Diário Oficial Eletrônico para conhecimento de mais providências. Enviar a supervisão de execução do acordo com a viagem original do acordo e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento da cobrança da multa à hora aplicada no valor de R$ 8.600. É o voto. Contas reguladas com ressalva. processos 4.205, barro de 2011, personal de contas anuales, gestores, embargo de declaração, exercício financeiro de 2010, entidade ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e declaração dos personagens fundebre de Lajado Novo, embargante ao senhor Raimundinho Gomes Barro. O senhor Raimundinho Gomes Barro também aqui emitiu parecer da conta, embargo da conta do Fundeb, tendo que, a razão do tribunal ter julgado regulares com ressalvas as contas do Fundeb do município do Lajado Novo. Vamos logo para o final meu voto é no sentido que esteve na aula. Conheça o desembargo declaratório, pois for atender todos os pressupostos da oficialidade, no mérito negue o provimento aos presentes desembargos, é avisto que nessas horas impugnadas não há omissão, contradição, nem obscuridade de qualquer outro visto sanado. É o voto, senhor presidente. Conhecidos não providos. Processo número 2.664, barra 2012, tomado de conta anuales, gestor do fundo municipal, é o Fundeb de Morros, responsabilidade da senhora Francesca Silvana Alves Malheiros e Maria do Socorro Rodrigo do São. Aqui é o julgamento, né, tomada de conta. Ministério Público de Contas, uma pronunciada para o primeiro parecer, manifestou-se incêndio pela irregularidade da tomada de contas anual do gestor do Fundeb de Morro, com aplicação de multas ao gestor, para entender que é evidente a prática da infração norma legal e regulamentar de natureza contábil financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, que houve falta de demonstração da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Conforme relatado, trata-se de tomar conta anual do gestor do Fundeb de Morro, de morro, de morro, de morro, da senhora da senhora Francesca Silvana Alves Malheiros Araújo, prefeito e Maria do Socorro Rodrigues Santos, secretário de Fazenda. Compulsando os autos, verifica-se que, quando dá análise das referências das contas, o setor técnico competente identificou a existência de ocorrências constante do relatório da instituição nº 3.059, mais de 2013, e que, após a análise da defesa apresentada pela responsável, restou demonstrado que ainda apresenta ocorrências nos itens abaixo-transcritos, despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório, em descumprimento ao artigo 2º, capítulo da lei 8.163, mais de 93. Aqui, cita, relaciona quais foram esses itens, sendo devido procedimento licitatório. Verifica-se, pois, que as irregularidades não sanárias para a defesa acima, transcrita, são de natureza meramente formal, não caracterizando, portanto, dólar ou má fé por parte do ordenador de despesas, nem desir de recursos públicos ou dono ao erário, razão pela qual entendo que este acordo de contas deve julgar regulares com ressalvas as contas de gestão do Fundeb de Mouros, decisivo financeiro de 2011, com aplicação de multas aos responsáveis, tudo conforme as novas diretrizes de julgamento adotado após este acordo de contas a partir da sessão plenária do dia 11 de outubro de 2017. Pelo exposto, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, bota o sentido de que a estratégia de acordo decida, por força da tese precificada pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu o recurso extraordinário 848.826, Distrito Federal, emitiu para esse prévio pela aprovação com ressalva das contas da ex-prefeita e ordenador de despesas do Fundeb de Mouros, de 2017, de 2011, senhora Francisca Silvana Alves Malheiros, Alves Malheiros Araújo, na qualidade de prefeita e ordenador de despesas e o Malheiros Socorro Rodrigues Santos, na qualidade de secretária municipal de fazenda e ordenador de despesas, em razão das reguladas formais acima enumeradas. aplicar solidariamente a gestora responsável, senhora Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo e o Malheiros Socorro Rodrigues Santos a multa de 4 mil reais devido ao horário estadual a ser recolhida no prazo de 15 dias. Determinar o aumento da multa consignada na data efetiva exercício se realizada após o vencimento com base nas questões legais. Enviar a câmara municipal de morro em ciclo de apósito antes julgado presente processo do acordo e a aplicação de diálogo eletrônico e enviar a supervisão execução do acordo na via original do acordo para a eventual cobrança judicial. É o voto, senhor presidente. Contas regular com ressalto com multa. Regular com ressalto com multa. Ainda não é só, quase, quase. Processo 201676 barra 2012 tomada de contas anual do gestor do fundo municipal de assento social de morros. Exercício 2011 dado da senhora Francisca Silvana Alves Malheiros e Maria do Socorro Rodrigues Santos. Estou posto. Estou posto. De acordo com o parecer do Ministério Público, de contas, vamos ver que esta coisa de contas por força de cida. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal, decidi, recuso, emitei parecer prévio pela aprovação. com ressalva das contas da ex-prefeita de morros do fundo municipal de assento social de morros. De financiamento 2011 da senhora Francisca Silvana Alves Malheiros pela regularidade descrita no relatório de instrução técnica. Julgar regular com ressalto tomada de conta anual do gestor do fundo municipal de assento social de morros. De financiamento 2011 é uma saudade conjunta da senhora Francisca Silvana Alves Malheiros e da senhora Maré do Socorro Rodrigues Santos da qualidade secretária municipal de fazenda. Aplicar solidariamente a gestora responsável a multa de R$ 2 mil para terminar o aumento quando paga além do prazo enviar a Câmara dos Paus cinco dias para os transjulgados do presente processo e enviar uma compra do processo para a unidade de supervisão execução de acordo para a eventual cobrança judicial. É o voto, senhor presidente. Processo número 3.432, março de 2014, Fundo Municipal de Assento Social de Cachoeira Grande. Exercício é 2013. Responsabilidade do senhor Francivaldo Mascocelo Souza e Ana Cláudia Silva Souza. Dentro do exposto ocorrendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto de que esteve uma conta decida por força da tese prefeição do Supremo Tribunal Federal emitir o parecer prévio pela aprovação das contas do ex-prefeito e ordenador do despejo do Fundo Municipal de Assento Social de Cachoeira Grande, de 2013, senhor Francivaldo Mascocelo Souza, em razão do saneamento de todas as ocorrências constatadas. Lugar regulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Assento Social de Cachoeira Grande, de 2013, responsabilidade do senhor de Francivaldo Mascocelo Sousa com a dada de prefeita e ordenador de despesas. E, no final, intimar o senhor Francival, através do Diário Oficial Eletrônico, enviar a Câmara Municipal de Moura, já que foi regular, não houve nenhuma multa. Regular. Regular sem multa. É raro, não é? É raro. Isso aí não vai ter embargo de declaração, porque não tem ressalva nem multa, não é possível, não é? Então, se ele queria, era... Eu sou conto. Aqui foi um processo que eu tinha pedido suspensão de julgamento, tenho razão de algumas... É o tomado de contas, processo de 11.990, barra de 2013, tomado de contas, gestor de fundos municipais, suspensão de 2012, Fundo Municipal de Ciência Social de Trisidela do Vale, responsável é o senhor Jânio Sousa Freitas e Cíntia Coelho Araújo. Quando comparecer do Ministério Público de Contas, voto para que o tribunal julgue regulares com ressalvas as contas de gestão do Fundo Municipal de Ciência Social e Trisidela do Vale, se devia ser em 2012. Temos a dar o conjunto do senhor Jânio de Sousa Freitas, na qualidade de prefeito, ordenador de despesa, e a senhora Cíntia Coelho Araújo, na qualidade de secretária do Fundo Municipal de Ciência Social e ordenador de despesa. E a senhora Lígia Natália Nascimento Vera, na qualidade de secretária do Fundo Municipal de Finanças e ordenador de despesa. Também. Por força fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao Instituto de Recursos Federal, emita parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do ex-prefeito ordenador de despesa do Fundo Municipal de Ciência Social do município de Presidente do Vale, o senhor Jânio de Sousa Freitas, em 2012. Aplicar solidariamente ao gestor responsável, o senhor Jânio de Sousa Freitas, a senhora Cíntia Coelho Araújo, e Lígia Natália Nascimento Veras, a multa de R$ 3 mil. Em time ao gestor responsável, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico, para que efetue o pagamento dentro de 15 dias, realmente o pagamento, o valor, se não pagar no prazo, depois enviar as previsões de execução do acordo ou uma guia para eventual cobrança judicial. Glórias, que eu ressalvo em multa. Por outro, senhor presidente, é uma representação com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Prime, consultoria e assessoria empresarial limitada, da EPP, com o fim de suspender a licitação relativa ao edital do pregão 05-2018, que tem por objeto o registro de preços para a futura contratação de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços de gerenciamento informatizado, através de cartão magnético, com fornecimento de combustíveis, gasolina e diesel, em rede de postos credenciados para atender a necessidade de todas as unidades da Prefeitura Municipal do Benito Leite Maranhão. Então, representando, eu sou Anselmo da Silva Ribas. Aí, se quiser, para eu ler todinho ou só finalmente? Mas pode ler. É, mas é muita coisa. Eu acho que não adianta mesmo. Faça o exposto, senhor presidente. Eu já concedi a eliminar, não é? Então, eu estou trazendo a cautelar. Eu estou trazendo só para a formalidade. Então, eu faço o exposto para que esta coisa de conta, conceda a medida cautelar inaudita, altera, pá. É só aprender com o Iedo ou com o Raimundo. O Raimundo gosta. Proferida por este relator que determinou a suspensão da sessão pública do pregão presencial número 5, barra 2018, SRP, processo administrativo número 007, barra 2018, realizado da Prefeitura Municipal do Ministro do Leite, bem como todos os demais atos administrativos relativos a referida à licitação, até julgamento de mérito da presente representação nos termos do artigo 85 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, ratificando assim a decisão anteriormente proferida por este relator. B, que determine a comunicação do município representado do deferimento da medida cautelar através de fax, e-mail, qualquer outro meio eletrônico, celede, celede, e eficaz, enviando-se cópia desta decisão. Determine a citação do Prefeito Municipal do Ministro do Leite, para que, no prazo de 15 dias, apresente defesa justificativa aos termos da presente representação e do teor do relatório de instrução nº 12.371, barra 2018, o TSEX, emitido pela unidade técnica competente deste tribunal. É o voto, senhor presidente. Eu tive o cuidado de mandar para a unidade técnica para dar o seu... É cautelar deferida. E, finalmente, estou trazendo aqui para formalidades legais. Hein? É só um minuto. Ah, tá. Então, vamos lá. Porque eu já... Com a palavra, eu estou aí de boa. Eu estou aí de boa. ... ... Representado MJ Lima Angelino, Prefeito Municipal de Esperantinópolis. Ele pugnou aqui pela representação, pela realização da inspeção. Foi feita a inspeção. Conceção da cautelar para suspender o pagamento em favor da empresa representada. Citação dos representados. Tanto a Prefeitura quanto a empresa, sejam presentes autoconvertidas e tomadas de conta para levantamento do dano horário, que seja aplicada a multa, que seja imputado o débito do valor identificado do atletismo, que a empresa representada seja declarada inidônea. Parte já foi cumprido. Eu estou conhecendo a representação por estar presente os pressupostos de adivissibilidade, de acordo com o artigo 43, parágrafo da lei 8258, 2005, negar a cautelar no momento e citar o prefeito e citar a empresa para se manifestar, para então apreciar o pedido de eliminar. É o meu voto. Cautelar negada. É só esse? Tem o... Não. 23, 24, um embargo de Timon, embargo de Timon, eu não estou conhecendo, impede o provimento do embargo. Improvimento não tem justificativa. Embargo não aprovido. É 36, 60, Francisco Lima Furtado, ouviu 12, Duco Bacelar. Eu estou apreciando... Bacelar não. Pela aprovação com ressalva, e o julgamento regular com ressalva, de acordo com o Ministério Público. O processo 47, 044-07-2014, tomada em conta de gestores, Bacabeira, 2013, Alain Jorge Santos Linhares, do Grado Paulo da Silva, emitiu o parecer pela regularização. Com ressalva, eu estou acompanhando. Processo 24, 87, 2010, 2009, de Caxias, Antônio Luiz Oliveira de Assunção, ex-presidente da Câmara Municipal, procurador Dr. Paulo, eu estou conhecendo o provimento, e provimento parcial para julgamento regular. com ressalva, de julgamento irregular para regular com ressalva, acompanhando o Dr. Paulo, excluir a multa e o débito, 16.861, 681, e manter a multa de 10 mil reais. Pere Mirim, 48, 79, 2012, Câmara Municipal de Pere Mirim, presidente da Câmara, 2011, doutora Flávia, emitiu o parecer pela juventude regular com ressalva, eu estou acompanhando o parecer da doutora, da doutora Flávia, pela regularidade com ressalva, aplicando, entretanto, pela, pela, esse regularidade remanescente, o valor de 5 mil como multa, é só. Regular com ressalva e multa. Então, eu suspendo a sessão possível. Aplausos. 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 O que é isso?